É gostosinho, aqui é o canal da Rô É gostosinho, aqui receita, sai com amor É gostosinho, se inscreva no canal da Rô É gostosinho, dá um like aí, por favor Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô O canal da Rô chegou! Hoje trazendo pra vocês gelado de abacaxi Vamos fazer aquele delicioso gelado de abacaxi hoje, Esté? Vambora! Então vamos! A receita de hoje é muito fácil, Esté! Verdade! Vamos precisar de uma caixinha de gelatina de abacaxi Uma caixinha de creme de leite Uma colher de sopa de açúcar Uma caixinha de leite condensado 400ml de água Um abacaxi inteiro Eu tirei o miolinho do abacaxi Vamos fazer nossa receita hoje, Esté? Vambora! Vamos! Então vamos! Vamos colocar o abacaxi na panela Vamos colocar água E o açúcar Vamos mexer E vamos levar ao fogo durante 10 minutos Agora vamos deixar cozinhando durante 10 minutos E daqui a pouco voltamos com muito mais, né Esté? Só para vocês Só para vocês Bom, gente, já deu 10 minutinhos Está bem molinho o nosso abacaxi Agora vou desligar o fogo E agora vou colocar a gelatina Vou mexer Vou colocar o creme de leite Agora vou misturar Está pronta Agora vamos colocar na travessa Vamos, Esté? Vambora! Coloquei na travessa Olha que lindo E coloquei nas caixas também E agora vou levar na geladeira Vocês forem colocar na geladeira Por 2 horas 2 ou 3 horas E no freezer É por 40 minutos Entendeu, Esté? Entendi Então vamos colocar na geladeira E daqui a pouco voltamos, né Esté? Isso aí, galera Para mostrar essa deliciosa sobremesa Gelado de abacaxi Ficou pronto a nossa gelada de abacaxi Olha que lindo Que lindo Que delícia, hein? Vamos ver a nossa gelada de abacaxi de hoje, Esté? Vambora Que delícia, hein? Olha isso, galera Que lindo Maravilhoso, gente O canal da Rojo fica por aqui Quem gostou, né Esté? Dá aquele likezinho Dá aquele likezinho, hein, gente? Inscreva no canal Inscreva no canal E ative o sininho Ative o sininho Para você ter notificação de vídeos novos Um beijo da Rojo para todos vocês Tchau, fique com Deus Porque aqui a prosperidade é Pura! Graças a Deus E até o nosso próximo vídeo, pessoal Tchau, fique com Deus Uhul Uhul Tchau, tchau! 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 Tchau.